Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez dando continuidade a esse projeto da nossa casa, que é o estudo de uma das máximas de Jesus. Mas como vocês sabem, em todos os nossos trabalhos, nós sempre iniciamos com uma prece, portanto nesse momento eu convido a todos que possam fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao alto e que através dessa prece possamos fazer a nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia. Ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nossa irmã Maria, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos Espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos Espíritos protetores, Espíritos familiares, Espíritos da natureza e aos nossos guias espirituais. Rogamos, como sempre, com o símbolo, com a palavra, a organização para que possamos bem realizar essa nossa palestra do dia de hoje, que é o estudo de um momento do Evangelho de Jesus, que nós vamos abordar e vamos analisar através da ótica espírita. Assim, é que em nome de todos os presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, mas sobretudo em seu nome, que pedimos humilde permissão para darmos o iniciado dos nossos estudos no dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá, mais uma vez. Como vocês sabem, a nossa casa, diante dessa situação pandêmica que nós estamos passando, e para que a gente não perdesse um pouco do contato e levar sempre um pouco de alívio, um pouco de reflexão, esclarecimentos, aqueles nossos irmãos que sempre participam conosco através do nosso tratamento, da nossa casa, resolvemos, diante dessa situação que nós nos encontramos, fazer algumas análises de temas e algumas análises também através das máximas de Jesus, suas parábolas, enfim, dos seus ensinamentos que nos dias de hoje são tão importantes para a gente conseguir entender esse processo de modificação do nosso planeta, da qual nós estamos atravessando. Nós vivemos um momento de grande dificuldade de entendimento, a coisa não tem sido fácil, mas se nós tivermos um pouquinho sedimentado dentro dos nossos corações, das observações feitas pelo nosso Mestre há mais de dois mil anos atrás, nós teremos, assim, condições de levar esse momento com mais alívio, com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. E aí, justamente nesse sentido, a casa vem trazendo para relembrar essas passagens do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela veio alertar, ela veio esclarecer alguns pontos que ficaram escurecidos na época de Jesus, porque ele até disse que não poderia falar tudo e que ele iria mandar um momento certo e adequado no consolador. Então, nós entendemos que esse consolador é doutrina espírita. Não que a doutrina espírita, ela vá ser a religião do futuro, mas ela será assim como o próprio Kardec revela e perguntado ao mundo espiritual, ela seria o futuro das religiões. Ou seja, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com aqueles que estão do outro lado da vida. E esse é o grande projeto que nós temos como base da nossa doutrina. Mas o nosso tema de hoje, o que nós vamos abordar, a máxima de hoje, está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, que diz o seguinte, quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Primeiro a gente precisa fazer algumas observações a respeito dessa máxima de hoje. em três anos de vida pública, Jesus deixou alguns sermões, quatro sermões dele são mais conhecidos, que foram biografados pelo apóstolo Levi e Mateus, quatro são os mais conhecidos, mas nós temos mais, eu considero como três no Evangelho de João, que vai do capítulo 14 até o capítulo 17, são os sermões de Jesus, quarenta e nove parábolas, alguns consideram quarenta e cinco, quarenta e dois, há vários discursos sobre essa questão, mas no total são quarenta e nove parábolas. Então, em três anos de vida pública, ele não veio aqui dizer palavras de efeito. Esse sermão mesmo, no capítulo 14, Jesus fala, até chegar nessa parte dessa máxima em que ele está falando sobre isso, aquele que observa os meus mandamentos, esse sim é aquele que me ama. primeiro a gente precisa entender essa palavra amor no tempo de Jesus, ela é de origem grega e ela tem três aspectos, o primeiro é o Elos, que seria o amor romântico, o segundo seria o Filos, que é o amor amizade e o terceiro é o Agape, que é o amor que se doa, aquele que se doa, aquele que tem o amor incondicional, esse é o amor praticado por Jesus e é esse amor que Jesus fala nessa passagem. Aquele que se doa, aquele que não coloca condição alguma para poder amar. É nisso que Jesus está querendo dizer a respeito desse amor, esse amor de incondicionabilidade, ou seja, você não precisa ter condições para poder amar. Mas para que a gente possa falar um pouco mais a respeito desse tema, nessa passagem, nesse sermão que Jesus faz no capítulo 14, ele está falando das multas moradas na casa do pai, são os mundos habitados que depois a doutrina espírita veio trazer para a gente. Ramatiz escreveu um livro que ele fala da vida do planeta Marte, que recentemente até o Divaldo Franco, numa palestra que ele fez, ele fala sobre esse livro de Ramatiz, são as moradas da casa do pai. Ninguém vai ao pai a não ser o seu intermédio, ou seja, não é que ele seja, eu tenho que me seguir, não é isso, ele está dizendo, eu conheço o caminho, eu conheço o caminho seguro, eu sou o Waze, é aquele Waze que a gente tem lá no nosso carro hoje, eu sou o Waze, vocês quiserem seguir um caminho mais seguro, é só seguir as minhas orientações. Então, por isso que ele dizia, ninguém vai ao pai, senão por mim. Quem me vê, vê o pai, ou seja, é aquela ideia de perfeição, como nós sabemos no próprio livro dos Espíritos, foi feita uma pergunta, qual seria o modelo e o guia mais importante, mais perfeito dado ao ser humano, e aí eles responderam Jesus, então ele disse assim, olha, esse aqui é o pai, é a perfeição, é a minha condição também, eu já cheguei a um nível de perfeição. Nós sabemos que Jesus, ele foi um dos que, foi não, ele foi o principal que manteve na origem do nosso planeta. Ou seja, aquele Espírito que esteve aqui, desde a formação do nosso planeta, desde os primeiros seres vivos que aparecem no nosso planeta, Jesus já era um Espírito evoluído a tal ponto de ser, inclusive, como hoje nós sabemos, o governador do nosso planeta. Ele dizia também nesse mesmo capítulo, aquele que crê em mim, fala essas obras que eu faço e muito mais até do que essas, pois eu estou indo para o Pai. Jesus fala da lei do progresso. As religiões mais antigas, e alguns de nós, por interpretações, achávamos que nós íamos fazer aqueles milagres de coral cego, da maneira como Jesus sabia fazer, que nós não sabemos fazer até hoje. Nós não temos ainda essa condição, nós estamos espíritos ainda em processo de evolução, pode ser que um dia a gente aprenda a fazer isso. Mas Jesus, acima de tudo, fala da lei do progresso. Vocês vejam hoje, nós estamos aqui nos comunicando através de um aparelhinho celular, fazendo essa gravação. Então Jesus, quando ele fala nessa passagem, ele está falando da lei do progresso. E ele mesmo fala também nessa mesma passagem que iria mandar um paracleta, ou seja, um consolador, o espírito de verdade que ficaria conosco. Antes da gente falar do tema, eu gostaria de reportar que todas as vezes em que nós vamos fazer uma leitura, principalmente da Bíblia, a gente tem que recordar o que significa esse livro. Primeiro, nós temos os quatro apóstolos que nós conhecemos, que é Mateus, Marcos, João e Lucas, foram os biógrafos de Jesus. Eles escreveram momentos de convívio com Jesus. Lucas e Marcos nem conviveram com Jesus. Mas se nós pegarmos a Bíblia toda em si, se nós pegarmos do primeiro livro, a Gênesis, e do último livro, o Apocalipse, escrito por João, que foi um dos apóstolos de Jesus, nós vamos ter entre esses livros mais ou menos dois mil anos. Do Antigo Testamento, mil e trezentos anos antes. Então nós temos que tentar entender um pouco o processo daquele momento que foi vivido. Porque quando os evangelistas estão fazendo a biografia de Jesus, eles estão relatando momentos da passagem que conviveram com Jesus e não tudo que Jesus fez naquela época. Porque o próprio João, inclusive, fala sobre isso. No final do evangelho de João, João faz uma observação que é para a gente poder entender sobre essa biografia de Jesus. Que é no capítulo 21, versículo 25, que ele diz assim, João, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus realizou que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo suponho o mundo teria lugar para os livros escritos. Vocês imaginem que na época de Levi, de João, de Lucas e de Marcos, esse negocinho aqui, o papel, era algo muito difícil de se conseguir, de se ter. Alguns depois, né? Nós de hoje nós não temos mais os originais de nenhum deles. Mas vocês vejam o plano espiritual, como é que foi tão grandioso nesse sentido. Que hoje nós temos mais ou menos cinco mil e duzentos manuscritos encontrados a respeito desses evangelhos. Então, todas as vezes em que nós vamos fazer uma leitura de uma passagem do evangelho de Jesus, nós temos que tentar entender o momento, aquilo que o biógrafo estava vivendo com Jesus naquele momento. Ele não relata tudo, porque não tem como. Só para a gente poder ter uma ideia. Em 1931, surgiu o primeiro livro ditado pelos espíritos aqui no nosso país, a Francisco Cântico de Xavier, que foi Parnaso de Alentum. Se nós pegarmos o original de Parnaso de Alentum de 1931 e pegar o de hoje, nós vamos ver que houve muita modificação. coisas que foram acrescentadas, que foram colocadas nesse próprio livro, que está muito mais completo do que no período de 1931. Imagine a nossa vida no Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro, imagine a nossa vida no Rio de Janeiro há 150 anos atrás. Então, se coloque há dois mil anos atrás. possivelmente, nenhum desses, com exceção de Lucas, que era um médico, talvez soubesse, com certeza sabia escrever, Mateus também sabia escrever, deixou algumas anotações e eles levaram tempo. O evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, é 45 anos depois da morte de Jesus. Vocês vejam o tempo para você poder escrever aquilo tudo. Para você deixar grafado, para você deixar representado a convivência que eles tiveram naquele momento com Jesus. Mas uma biografia não relata tudo que a gente teve de momento vivido com Jesus. Quando Jesus diz, né, quem possui os meus mandamentos e os observa, o que ele está querendo dizer para a gente? É aquele que confia naquilo que eu estou trazendo como sendo uma verdade. Nós, e ele fala isso, vamos esquecer ao longo do tempo. E ele vai trazer novamente alguém para poder relembrar aquilo que ele falou, aquilo que foi escrito, aquilo que foi deixado por alguns, para que se chegasse até os dias de hoje. Quando ele fala sobre isso, ele está dizendo o que para a gente? Vocês precisam confiar porque eu sou com a minha verdade e a vida. Eu não vim aqui parar por esses três anos de vida pública para dizer palavras de efeito. Mas para que vocês possam seguir, para que vocês possam experimentar isso. Porque se vocês fizerem isso, é um sinal de que vocês estão me amando. Vocês não estão colocando condição para seguir essa ou aquela orientação que eu deixei. E isso vai agradar quem? O nosso Pai. Então é nesse sentido que Jesus fala, dá essa passagem para a gente. Ou seja, a confiança. Nós hoje estamos enfrentando momentos muito difíceis na nossa vida. Todos nós estamos passando por problemas dificílimos. Há uma transformação muito grande no nosso planeta, na nossa vida, no nosso dia a dia. Se nós começarmos a retornar a fazer a leitura adequada do seu evangelho, parar, pensar, analisar aquilo que foi dito, nós teremos uma informação ou o seguinte, como ele diz, eu vou me manifestar a vocês, vocês vão entender. Agora, o grande problema aqui hoje, esse mesmo aparelhinho do qual nós estamos falando hoje, tem tirado a nossa atenção. Hoje nós estamos vivendo entre as famílias, os pais chegam em casa, é isso que Jesus fala, inclusive também nessa passagem. Quando você chegar em casa, desligue esse aparelhinho, vá conversar com seu filho, vá conversar com a sua esposa, a esposa a mesma coisa, desliga o seu aparelho, vá conversar com seu filho, vá conversar com o seu marido. A convivência, nós estamos precisando, acima de tudo, de voltar a conviver, a discutir entre família, por isso que nós estamos ficando dentro de casa. A maioria de nós está retornando, está ficando dentro de casa, justamente para ver se a gente consegue voltar novamente a lembrança disso. Eu me recordo, eu hoje inclusive, meu aniversário, estou fazendo 65 anos hoje, ganhei de presente essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, isso para mim é um presente, né? E eu me recordo, no tempo dos meus pais, meu pai se sentava numa poltrona, e aí a televisão ficava lá num canto, isso quando já tinha televisão. Mas a gente se sentava em volta dele, depois a gente para ir almoçar ou jantar era na mesa, não era em frente à televisão. E hoje o que a gente vê são pessoas que vão para um jantar ou para um almoço com o celular na mão ali, não dão mais atenção, não escutam, se distraem, não leem mais nada. E aí nós estamos vivendo assim, esse mundo conturbado que nós estamos passando no dia de hoje. Quem observa os meus mandamentos é aquele que dá atenção, é aquele que procura ouvir o filho, é aquele que orienta. E hoje eu recebi várias mensagens por causa dessa questão do meu aniversário, meus filhos, né? Eu tenho quatro filhos, são dez netos, alguns agregados, e não existe coisa melhor na vida do que família. Não existe. E é essa família, é esse amor, né? Que Jesus diz para a gente colocar em prática, na observação, fora da nossa casa também. A doutrina espírita veio trazer para a gente essa noção de família universal. Nós hoje estamos precisando cuidar uns dos outros, amarmos uns aos outros, seguirmos essas orientações do nosso Mestre Jesus, para que ele possa se manifestar diante de nós. Na época de Jesus, os homens daquela época gostariam de receber um grande sinal. E ele dizia assim, vocês querem mais sinal do que esse que eu estou falando para vocês? E nós hoje temos relatado por esses biógrafos dele, os sinais, as revelações que ele fez naquela época. E dizendo para a gente assim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Hoje, quantos irmãos nossos passados pelo desencarno estão sendo amparados nessas moradas? Estão sendo orientados, estão sendo acolhidos. Nós somos seres amados pelo nosso Pai, nosso Pai nos ama, né? Sem colocar condição a todos nós. Portanto, que a gente siga esse caminho, que é o caminho que Jesus falou. O caminho do amor incondicional. Que é a sua manifestação presente no dia de hoje. Vivendo, observando as leis de Deus e seguindo o seu Evangelho. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, quase todos nós espíritas conhecemos a resposta dessa questão. Onde está escrito a lei de Deus? E a resposta, todo mundo sabe, na consciência. Na 621, Kardec faz a seguinte pergunta. Uma vez que o homem traz inscrito na consciência a lei de Deus, há necessidade que lhe seja revelada? E aí ele responde. Ele a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente, em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São os Espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Olha, para preparar o advento da vinda de Jesus ao nosso plano físico, foram 1.300 anos. Profetas que vieram antes dele para revelar tudo isso escrito. Tudo isso gravado aí, para que a gente possa se lembrar, são os profetas antigos, revelando que ele viria. E ele, no seu tempo, há dois mil anos atrás, disse assim, eu vou mandar para vocês, porque vocês vão esquecer alguém para poder relembrar novamente isso que eu venho falando para vocês. Então, é necessário. É importantíssimo que a gente se reúna em família. Na doutrina espírita, a gente ouve muito falar isso, fazer o culto do evangelho do lar. Se reunir uma vez na semana, um ponto de luz na sua residência, para que você possa se reunir com a família. Abordar um tema do seu evangelho, apresentar uma proposta de acordo com o seu entendimento e ali fazer uma avaliação daquele tema e gravarmos aquilo. E fazer isso semanalmente, para que a gente possa vivenciar esse amor e vivenciar essa questão do seu evangelho como ele fala nessa passagem, nessa máxima. Aquele que observa as minhas leis, esse é aquele que me ama. E se ele me ama, meu pai também o ama. E se meu pai o ama, eu me manifestarei a ele. Fica uma reflexão a todos nós sobre esse tema. Fica uma reflexão ao estudo, ao aprofundamento, à leitura, à convivência fraterna e amiga entre os nossos familiares, entre os nossos amigos e entre aqueles dos quais nós convivemos no nosso dia a dia. Fica essa reflexão e fica uma análise a cada um de nós sobre esse tema de hoje. E como vocês sabem, em todos os nossos encontros também, ao final, nós encerramos com uma prece de agradecimento. Portanto, eu convido a todos que mais uma vez, elevemos o nosso pensamento ao alto e fazemos agora uma prece de agradecimento por esse momento. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento. Pai de infinito amor, de infinita vontade, justiça e misericórdia. A Jesus, nosso amado e querido Mestre. Aos nossos amigos da espiritualidade que estiveram conosco e hoje em dia. Estamos profundamente agradecidos por tudo que aqui recebemos. Amém. 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 Amém.